Bom dia a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes do automobilismo virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo César de Tchugão para mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Erisson Borges Em mais uma super transmissão aqui no clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 E vamos aí para a nossa on-board na Red Bull pelo clube 1 Tanto que iria correr nesse grid com assistência uma vez pelo menos Vou ter a oportunidade, Gustavo Coronel não lidera o campeonato com Adriano Velo e Bruno Moura Na segunda e terceira posição Um piloto já vi que caiu aqui, que foi o Gustavo Gameiro da minha equipe da Red Bull Já já a gente convida ele E eu ia na raça corrida, mas aconteceu ali de um piloto da Red Bull Imprevisto, o Fernando não ia chegar a tempo, entrei no carro dele Depois disso, acabou que sobrou um carro na Aston, eu ia no ranqueado Mas aí o meu companheiro de equipe da Red Bull, Aston Martin, Marcelo, se disponibilizou para correr pela Aston Martin E aí a gente vai com o grid completo Estou abrindo aqui as informações ainda da live para eu poder ouvir Carro da Red Bull, deixa eu só ver se vai ter chuva, né? Porque na outra corrida ontem no Elite 2, no finalzinho teve chuva Parece que não há possibilidade de chuva na corrida Aí depois eu vou para o Qualy para fazer terra O mais importante aqui é a corrida O meu setup eu vou mudar um pouquinho com relação a ontem Hoje eu vou jogar com assistências Tentar jogar com ABS linha na noite de hoje E o 5044 vai ser mantido O que eu vou fazer é mandar menos pressão de pneu no carro Para ver se eu vou consumir muito E se eu vou baixar um pouco a minha temperatura Que foi muito alta ontem E os freios ali eu vou poder jogar até para mais para frente de 54 Que todo mundo vai ver Eu vou jogar com a linha de traçada aqui Deixa eu só convidar o gameiro Que caiu Para dar tempo dele conseguir assumir carro Eu não vou jogar sem assistência nesse grito Que de um maluco Esse cara rápido E com as assistências aí de ABS e linha Eu vou com eles, não mexo com tração Já volta em instantes Aí eu não vou também deixar a transmissão do hélice aqui Para não ficar vazando muito áudio para a gente Vamos acompanhar a minha on-board Gustavo Gameiro conseguiu assumir o carro E as parciais de tempo Na pista aí o Bruno Moura Um dos candidatos a brigar pelo campeonato Já venho já Vou acertar meu fone aqui Estava previsto fazer aquele stop em gol Vou pegar uma água aqui para a transmissão E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto